Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, vídeo e dicas para os estaduais que vão rolar no Rei do Pitaco. Muitos times bons pra gente escalar, o Flamengo voltou com tudo e vamos mitar com eles. Bora! Gurizada, eu vou falar pra vocês aqui dos estaduais, tá? Que é o que eu manjo mais, que é realmente o que eu me dou melhor aqui, inclusive quando eu faço as apostas. Mas olha, pode ver, tá aparecendo pra vocês aqui, que lá em cima, meus amigos, tem muita coisa pra postar. Tem a Copa do Nordeste, cliquei ali, a Copa do Nordeste, que foi onde eu mais ganhei na rodada passada, aliás. Eu ganhei 590 reais com a Copa do Nordeste, deu muito certo. Botei Mendoza no ataque, Lucão do Break, então tem uns caras muito bons pra escalar lá também. Botei Felipe Vizeu no banco do Jael, Vizeu entrou, fez o gol, então realmente deu muito certo. Agora, vou dizer pra vocês que a minha ideia é também escalar na Bundesliga. Essa rodada da Bundesliga pode ser uma boa, tá certo? Pra quem gosta aí da Bundesliga, é muito bom de escalar, dá muitos gols e tudo mais, sem pontuações altas. E aí, meu amigo, tem Premier League, tem Serie A italiano, tem La Liga pra escalar, o Messi. Então, olha, muita coisa legal. Lembrando que semana que vem vai ter Champions aqui no Rei do Pitaco. Mas sem mais delongas, vou passar algumas dicas pra vocês, tá? O que eu acho que é o interessante, olha só, a gente tem várias ligas aqui no Rei do Pitaco. Tem a Liga de 5 reais, que é aquela que dá uma premiação muito alta, né? Tem muitos participantes, ó. Já tá dando 15 mil reais de premiação. Imagina, hoje vai fechar só no sábado, 8 horas da noite, quase 9 horas da noite. Então isso aqui vai triplicar, com certeza vai dar um prêmio muito alto na Liga de 5 reais. Tem Liga de 10 reais também. Mas olha só, agora um pedido de vocês do Rei do Pitaco, que é muito legal pra quem tá começando agora, é que tem o dobronada ali, ó, dobronada de 20 reais. Então se tu ficar entre os 22 primeiros ali, que tem 50, entre os 22, tu dobra pra 40 reais. E isso é muito legal. Muita gente pediu isso pro Rei do Pitaco, eles fizeram. Antes só tinha ali de 10, de 5, agora tem de 20 também. Pra tu que tá com uma banca mais baixa ali, vale a pena jogar esse dobronada de 20 reais, que eu tô achando de ganhar é muito grande, ok? E também tem as ligas de 2 e de 1 real. Aliás, eu na última rodada, eu acabei indo muito bem na Liga de 2 reais. Ganhei 350 reais no Copa do Nordeste. Então, meus amigos, vale a pena jogar. Quero saber de vocês, como é que vocês estão indo aí no Rei do Pitaco? Quem tá jogando, deixa nos comentários aí pra eu saber. E também vou pedir pra vocês já deixarem o like, já que tu vai baixar. Deixa o like também, dá essa moral, se inscreve no canal se tu não for inscrito ainda. E vou pedir pra vocês muito pra também entrarem no grupo do Telegram, que tá na descrição do vídeo. Tô passando dicas gratuitas lá, passando escalações, passando muito mais coisas que eu passo aqui. Então, entre também no grupo do Telegram. Uma dica que eu vou dar pra vocês agora, tá? Antigamente, no Rei do Pitaco, o pessoal jogava essas ligas dobronada, ou essas ligas com número limitado de pessoas, de 35 pessoas, né? Jogavam a de R$50,00 também, a de R$20,00 até. Jogavam com um time, mas pra regularidade. Tipo, como a gente escala no Cartola. Agora não. O pessoal tá fechando zaga, só jogando com zaga fechada. Então, eu indico a vocês sempre usarem zagas fechadas, fazer vários times e usar zagas fechadas, tá? Eu vou entrar na liga gratuita aqui, vou passar as dicas pra vocês de quem eu acho que pode sair com o SG, tá? Nessa rodada. E quais os times, aqui já vou botar no 4-3-3, e quais os times, os meios e atacantes que a gente pode usar. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que o time principal pra essa rodada dos estaduais, pra sair com o SG, é o Flamengo, tá? É o Flamengo. Isso mesmo. Ainda mais agora que o William Arão virou zagueiro aqui no Rei do Pitaco. Na rodada passada ele foi meia, agora ele virou zagueiro, então dá pra fechar toda a zaga do Flamengo. O Flamengo pega o Madureira, não é um jogo muito fácil, o Madureira vem bem, tá? Vem bem, acho que é o terceiro colocado no Campeonato Carioca, mas com certeza o Flamengo com os titulares é bem favorito, tá certo? Então assim, o Flamengo é o principal pelo desempenho que tem, pelas chances que cria e tudo mais, pra tentar sair com esse SG. Porque a gente tem um Cruzeiro que não dá pra confiar muito, que é mais difícil. O Galo, muito forte o Galo, com certeza vai ser um excelente pra gente apostar, mas pega o América Mineiro. Então olha, não sei se segura esse SG não. O Botafogo pegando a Portuguesa do Rio, o Portuguesa é o quarto colocado, tá na frente do Botafogo do Carioca, então não sei se o Botafogo segura esse SG. O América Mineiro pega o Galo, difícil. O Grêmio pega o Inter, isso mesmo, tem Grenal, tem Grenal na Arena do Grêmio. Um jogo difícil pra SG, pode dar gol dos dois lados, ou pode dar SG pros dois lados também. Jogos sempre imprevisíveis, esses Grenais. E tem o Vasco contra o Bangu. Aí eu já acho que o Bangu é o penúltimo colocado do Carioca, eu acho que aí o Vasco tem uma chance maior talvez de sair com esse SG. Então pra mim eu acho que Flamengo e Vasco são os principais, tá? Correndo por fora ali talvez um Grêmio ou o Inter, ou talvez até mesmo um Atlético Mineiro. Então assim pessoal, quando tu vai escalar, fecha a zaga. O que tu pode fazer também é triplicar uma e duplicar a outra, isso talvez pode ser interessante pra tentar acertar naqueles caras que vão ser o diferencial. Eu, como eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou usar essa segunda estratégia que é passando as dicas pra vocês. Eu vou aqui com o Diego Alves no gol, vou aqui com o Felipe Luiz e vou com outro lateral pra mudar um pouco, vou com o Zeca do Vasco que vem muito bem. Seguindo aqui essa linha de assassino, eu vou com o Arão, cadê o Arão que agora é zagueiro aqui ó, vou com o Arão e também seguindo essa linha, agora eu vou com algum zagueiro do Vasco aqui ó, com o Leandro Castan, beleza? Então eu vou fechar Vasco e Flamengo. Como eu falei pra vocês, eu indico mais que vocês fechem toda a zaga, tá? Só fazendo aqui pra que vocês tenham uma ideia. Já vou botar de técnico aqui o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, que é mais barato que o Rogério Senne, porque eu acho que nós vamos precisar de cartoletas lá na frente, pra botar os caras que são os principais, beleza? E agora eu vou passar as dicas de meias e de atacantes pra vocês. Começando pelo meio, óbvio que Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gerson, esses três, o Diego foi muito bem na última, né? O Diego na última fez 17,3 pontos com duas assistências, pontuou muito bem mesmo, então também se torna uma boa opção, tá certo? E além desses, os caras do Flamengo, eu vejo o Patrick do Inter como um cara regular, como ele era no Cartola, pode ser sim uma boa aposta. Eu vejo aqui o Marquinhos Gabriel do Vasco como um bom nome também, tá? Pelo confronto que tem, pode ser uma boa aposta aí no Marquinhos Gabriel. O Nátio Fernandes, eu acho um cara que tem que estar no time, o cara fez 19 pontos na única partida dele pelo Galo até agora, então o Nátio Fernandes tem que estar no time contra o América Mineiro, tá certo? E fora esses, eu acho que o Gabriel Peck pode ser um bom nome, que ele vem muito regular. O Gabriel Peck fez 9 pontos na última partida aí, então o Peck pode ser um bom nome. O que eu gosto de fazer também, quando eu vou escalar o meio, eu vou lá nos prováveis lá em cima e clico em dúvida, pra ver quais jogadores estão em dúvida, porque se tiver um cara que é muito favorito aqui na dúvida, eu gosto de botar ele no meu time, porque aí, como é que funciona o banco de reservas aqui do Rei do Pitaco? Eu já falei isso pra você, já expliquei inclusive. Se eu boto aqui, ó, o Thiago Galhardo, acho que pode ser um bom nome, eu boto o Galhardo aqui, e no banco eu boto o Everton Ribeiro. Aí se o Galhardo não começar jogando, o Everton Ribeiro já entra no lugar dele. E se o Galhardo entrar no segundo tempo e fizer gol, fizer mais pontos que o Everton Ribeiro, conta a pontuação do Thiago Galhardo. Então eu sempre gosto de ter esse Coringa, de algum meia que talvez pode não começar jogando, mas que eu acho que pode ser um favorito pra rodada. Sempre olhar aqui os caras que estão em dúvida, eu acho que pode ser uma boa. Dentre os que estão aqui, não vejo muitos favoritos não, tá? Não vejo muitos favoritos não. Um Jair do Atlético Mineiro, o Zaratio, o Marcos Guilherme, não vejo nenhum muito favorito, então vou botar só os prováveis. Claro que o Arrascaeta tem que estar no time, tá? Já fez 12 pontos no primeiro jogo dele. Vejo aqui os caras do Vasco com boas opções também. Então olha só, eu vou começar a fechar o meio aqui, com o Arrascaeta, vamos ver se vai dar as cartoletas depois, tá? Arrascaeta, com o Gabriel Peck, que tá baratinho, e eu acho que ele vem muito bem. E como eu falei pra vocês, com o Nacho Fernandes do Galo. Fechou? Acho que esse é um excelente meio de campo aí. Agora vamos pro nosso ataque. Bom, Guilherme, ataque não dá, né? Gabigol e Bruno Henrique tem tudo pra ser aí os caras mais calados, tá no time toda a galera por pegar aí o Madure. Então vamos botar, vamos ver se vai dar as cartoletas. Gabigol e Bruno Henrique. Tá me sobrando ainda 10 mil pitacos, então vai dar pra botar qualquer um aqui, eu achei que poderia faltar, mas a gente deu uma acertada ali em alguns jogadores no meio, e na zaga também, a gente poupou com o Zeca, ali com o Castan, então pode ser uma boa a gente apostar. Então Gabigol e Bruno Henrique com certeza, e aí eu vou passar alguns nomes pra vocês agora pra quem quiser fazer as variações. O que que são as variações? Eu vou fechar, por exemplo, eu nessas ligas, na liga de 5 reais dá pra botar 8 times, às vezes dá pra botar 10 times. Então eu vou botar ali, um time fechando a zaga do Flamengo, outro time fechando a zaga do Grêmio, outro time fechando a zaga do Inter, outro time fechando a zaga do Vasco, outro time fechando a zaga do Atlético Mineiro, então eu vou fazer todas essas variações. E do meio pra frente, eu vou modificando algumas peças. Ah, o time que eu tô ali com o Flamengo na zaga, eu vou botar o Everton Ribeiro, ou o Diego que tem as bolas paradas, que pode fazer um cruzamento pros meus zagueiros, e aí fazer um combo com gol e assistência. É uma opção também. Ou num time que eu vou fechar ali, eu vou fechar duas vezes o Flamengo, eu acho que é muito favorito. Um time eu vou com o Bruno Henrique e Gabigol, outro eu vou só com o Gabigol. E aí eu mudo meu ataque com o Hulk e Keno, por exemplo, ou com o Diego Souza, ou com o Keno, que é uma boa opção também. Então, pode ser isso. As variações que eu digo são essas. Tu fecha algumas zagas, e do meio pra frente tu faz algumas modificações. Ah, um time eu vou com o Keno, outro time eu vou com o Gabigol, Bruno Henrique e Keno. Outro time eu vou com o Gabigol, Bruno Henrique e Hulk. Outro time eu vou com o Hulk, Keno e Gabigol. Então essas são as variações que podem gerar pra vocês aí a maior chance de imitar com algum time e ganhar uma premiação boa. Então olha só, por enquanto eu tô fechando aqui com o Gabigol, Bruno Henrique. Aí tu tem o Keno, que é uma excelente opção. Tu tem o Hulk, que bateu o pênalti no último jogo do Galo, antes de ter essa paralisação. O Hulk que bateu o pênalti, então pode ser sim uma boa opção. Diego Souza, é clássico contra o Inter, jogo mais pegado, mas ele vem muito bem, fez gol no jogo que teve aí pelo Galchão, fez um gol de falta. Então o cara que bate falta, bate pênalti, Diego Souza é uma boa opção. O Keno do Vasco, que é o último jogo, fez gol contra o Fluminense, então com certeza é uma excelente opção também. Eduardo Vargas vem muito bem, todo mundo acha que vai de Keno, vai de Hulk, mas o Vargas fez gol, no último jogo que teve esse ataque, Keno, Hulk e Vargas, o Vargas fez gol, o Hulk fez gol também, o Keno não foi tão bem. Então por isso que eu acho que o Vargas pode ser também um bom nome, tá certo? E também o Matheus Babi, vem fazendo gols pelo Botafogo, o Botafogo não vem muito bem, mas o Babi vem fazendo gol. E tem ainda a dúvida, vai lá em cima, tira, clica em dúvida, vai aparecer para você outras boas opções. Por exemplo, Paolo Guerreiro, no Grenal, pode ser que faça gol, o PP do Grêmio, pode ser um cara regular aí, no Grenal, pode ser que comece jogando também, pode botar ele como titular, deixar depois um cara no banco melhor, inclusive porque ele está mais barato, para quem quiser fazer isso, bota o PP como titular, bota no banco o Bruno Henrique, por exemplo, para encaixar as cartoletas, e aí você tem que, se o PP começar jogando, vai valer a pontuação dele, mas se não começar, pode entrar o Bruno Henrique ali. Tá certo? Outra coisa, tem aqui o Marcelo Moreno do Cruzeiro, talvez o Marcelo Moreno pode ser uma boa opção, uma aposta diferenciada, um Yuri Alberto, que vinha fazendo muitos gols, então opções boas, tem também aqui na parte da dúvida. Eu vou nos prováveis, e vou fechar com o Hulk, o meu time, tá certo? Então olha só, um time fechando o Flamengo, com o Vasco, uma poderia ser qualquer um dos dois separado, também para frente com a Rascaeta, Gabriel Peck, Nath Fernandes, Hulk, Bruno Henrique, e Gabigol. O jogo do Flamengo é só na segunda-feira, vai que tem alguma coisa, muda o time, resolveu, o Rogério Ceno vai dizer, resolveu poupar, o Gabigol vem em dois jogos seguidos, tudo mais. Vamos então para o nosso banco de reservas, vamos para o nosso banco de reservas. Eu vou botar o cano no meu banco de reservas, que eu acho que é uma excelente opção. Aqui, no meio de campo, eu vou botar, deixa eu pensar aqui, como eu posso botar um cara diferente para tentar dar uma ousada. vamos botar aqui o Marquinhos Gabriel do Vasco, vamos botar o Marquinhos Gabriel do Vasco, acho que pode ser um bom nome, porque se tu não quiser botar talvez o Marquinhos Gabriel, porque vai que sai o Arrascaeta, vai que o Arrascaeta poupado, vai ter dois meias do Vasco, ah Thiago, então eu não quero botar dois meias do Vasco, caso tenha essa modificação, então eu não vou aí com o Marquinhos Gabriel, vou fazer uma aposta mais usada no Marcinho do Cruzeiro, pode ser uma aposta mais usada também. Zagueiros, tem bons nomes, Junior Alonso, Igor Rabelo e tudo mais, mas como eu estou fechando zaga de Flamengo e de Vasco, vamos botar algum desses times aí. Então eu vou botar aqui o Gustavo Henrique do Flamengo, porque se sair um dos dois, eu vou seguir com o Flamengo e Vasco, eu vou seguir com a minha estratégia. Na lateral, mesma coisa, estou indo com o Flamengo e com o Vasco, então eu vou botar o Isla aqui e no gol, eu vou botar o Lucão do Vasco para seguir a estratégia de Flamengo e Vasco. Vocês entenderam? Algumas estratégias você tem que ter também com o banco de reservas, essa é uma ideia boa. Vou salvar esse time, vou deixar esse time salvo aqui na liga gratuita para quem quiser saber vai ser esse o time. Fechou meus amigos? Então, essas foram as dicas aqui para vocês dos estaduais. Lembrando, tem muita dica no Telegram, vai ter dica das outras competições também, Bundesliga, vamos falar um pouquinho lá, tá certo? Eu estou junto com o Bruneiras do Leões do Cartola, ele está me ajudando a passar as dicas lá, porque ele manja muito dos campeonatos lá de fora, Premier League, Bundesliga, La Liga, lá teremos essas dicas. Vou falar de Copa do Nordeste também lá no Telegram, tá certo? Então não deixe de seguir as redes sociais, não deixe de seguir também o Telegram, tudo aqui na descrição do vídeo e vamos levantar uma graninha do rei do Vitaco. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para quando sair vídeo e tamo junto. Valeu!